Essa bola aqui na direita, cortou para o Meisa Hugo, faz o passe novamente para o Mateuzinho, Mateuzinho na direita, para o Zeca, linha de fundo, cruzou para a hora, ele morreu, 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 Ele morreu, ele morreu, ele morreu, ele morreu, sem palavras, sem palavras, é o melhor, é o melhor, Ele morreu, ele morreu, ele morreu, não apaguei as luzes, não apaguei as luzes, não apaguei as luzes, Ele morreu, 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 ele morreu Obrigado.